Tênis Braga Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em cada sinal do caminho Eu só via você Com meu MP3 ligado A nossa canção eu ouvia Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro asfalto rolavam As lágrimas tristes Desse alguém que te ama e que sofre Por te querer Eu não vou esconder a verdade Desse amor que existe E por isso eu voltei correndo Pra buscar você Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em cada sinal do caminho Eu só via você Com meu MP3 ligado A nossa canção eu ouvia Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro asfalto Sobre o negro asfalto rolavam As lágrimas tristes Desse alguém que te ama e que sofre Por te querer Eu não vou esconder Eu não vou esconder a verdade Desse amor que existe E por isso eu voltei correndo Pra buscar você Sobre o negro asfalto rolavam As lágrimas tristes Desse alguém que te ama e que sofre Por te querer Eu não vou esconder a verdade Desse amor que existe E por isso eu voltei correndo Pra buscar você Eu não vou esconder o meu Eu não vou esconder a verdade Desse alguém que se ama e que sofre Eu não vou esconder o meu